Você sabe como vai ser o mercado no futuro próximo pós-pandemia? O empreendedor quase que por definição convive com dificuldades e enfrenta inúmeros problemas em sua vida. Com a pandemia do coronavírus, no entanto, tudo virou de ponta cabeça. Muitas empresas fecharam, a maioria teve seu faturamento reduzido, mas algumas também conseguiram se beneficiar desse cenário. O momento agora é de olhar para frente. Que ensinamentos a pandemia traz para os empreendedores que devem ser levados para o futuro de seus negócios? Certamente, a maior mudança que a crise do coronavírus provocou foi a aceleração da chamada transformação digital. Estamos na quarta revolução industrial, pautada pela tecnologia, Mas muitas empresas ainda resistiam a adotar recursos e soluções digitais, seja por desconhecimento, falta de capital ou mesmo ignorância. Agora vemos que as empresas que melhor sobreviveram e mesmo prosperaram em meio à pandemia foram aquelas adaptadas ao ambiente digital. Negócios que não funcionem online, mesmo que tenham lojas físicas, estão fadados a ficarem para trás na busca pela clientela. Ninguém esperaria que uma crise como a atual fosse se abater sobre todo mundo. O que nos leva a refletir sobre gestão de crise e preparo? Primeiramente, é preciso que os empreendedores adicionem à sua mentalidade a necessidade de preparar seus negócios para os mais diversos cenários possíveis de futuro. Muitas empresas funcionam na conta, com margens apertadas e sem caixa que sustentem por muito tempo. Esse comportamento pode ser mortal. É primordial gerir a empresa de forma a ter fôlego para aguentar intempéries que apareçam. Afinal, momentos de depressão econômica sempre existirão. O que diferenciará as empresas de sucesso da sem sucesso será a capacidade de lidar com os imprevistos. Essa capacidade também se reflete no empreendedor que se prepara. Estudar seu negócio, o mercado, os concorrentes e o público auxilia, inclusive, na previsão de problemas, permitindo traçar estratégias de contingência. Por fim, mas não menos importante, a palavra de ordem para o empreendedor pós-pandemia é inovação. Se esse já era um requisito para sucesso, agora passa a ser ainda mais importante. A competitividade deve aumentar e apenas os inovadores que desenvolverem formas encantadoras de resolver os problemas a que se propõe terão a oportunidade de progredir. Lembre-se, amigo obstinado, o público está cada vez mais exigente. As gerações modernas demandam por atendimento rápido, cativante, personalizado. Cabe ao empreendedor identificar essas demandas e atendê-las. O mundo dos negócios está mudando muito e rapidamente por conta da pandemia do coronavírus. Nesse cenário incerto, minimizar os riscos e se preparar para o futuro é dever de toda empresa. Para isso, o gestor deve definir as linhas de ação apropriadas, tendo em vista um panorama total do empreendimento. Façamos da dificuldade um aprendizado. Se inscreva no meu canal do YouTube porque tem muito conteúdo legal lá, viu? Abraço à terra!